Agora é a vez da arte suave, jiu-jitsu na área! Quem olha Jordir no tatame lutando, nem imagina as dificuldades que ele já passou na vida. Ele encontrou no jiu-jitsu forças para dar a volta por cima. E agora chegou a vez de transmitir seus conhecimentos aos mais jovens na equipe. Tudo que eu aprendi, tudo que eu pude aprender do Lander, a minha vida de jiu-jitsu, eu estou passando para eles, vendo que não tem coisa melhor do que você passar aquilo que foi aprendido. É aqui no Benedito Bentes, na Igreja Batista Monte das Oliveiras, que a equipe se encontra três vezes por semana para treinar a arte suave. Começou através da arte, eu já fui dando a arte há muito tempo, eu sempre tive o desejo de ir para a arte social. Esse dia eu comecei como igreja, através do esporte, e a minha área. Começou dessa forma, três pessoas daqui da igreja também vieram atletas. Ficou uma iniciativa, eu já estou preparando o tatame para dar o início ao favor. Tamires, que vivia no sedentarismo e nunca tinha praticado nenhum esporte na vida, se encontrou aqui, no jiu-jitsu, atividade que trabalha a mente e o corpo. Participar no jiu-jitsu foi uma experiência interessante, porque é um exercício físico também muito pesado, como você vê no treino, e que não exige muito da questão do pé, da força, como a corrida. E pela questão da interatividade que você tem com outras pessoas, ajuda a trabalhar o coletivo, questão do respeito, dentro e fora do tatame, porque jiu-jitsu é um estilo de vida. Então, o que a gente aprende aqui no tatame, a gente leva para fora, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Mas ela não veio sozinha, aproveitou e trouxe o maridão, que gostou tanto do esporte e planeja, lá na frente, participar de competições. É, quem sabe, né? Estou treinando para isso, e eu pretendo, porque na verdade eu gosto desse campeão de competir, estou treinando cada dia para ver se eu consigo competir lá na frente, né? Esporte Campeão